O que eu entendo desse movimento da juventude é que a juventude está dizendo para a gente, olha, nós também pensamos. Então a gente tem um movimento novo, que é os estudantes tomarem a palavra. A escola te traz aproximação com realidades completamente diferentes das suas, independente do tipo de escola que você estuda. E aquilo te faz questionar, aquilo te faz perceber, opa, tem uma realidade que existe que é diferente da minha. Porque assim, para que eu faça uma escola diferente, eu preciso ter pessoas ao meu lado que pensem também diferente. Nós fazemos parte da vida desse aluno como ser humano. Então a gente tem que ter um objetivo também de mudança. As duas coisas que mudaram a minha vida foi quando eu decidi estudar e quando eu decidi ler. Só essas duas coisas vão mudar a vida de alguém. As duas coisas que mudaram a minha vida foi quando eu decidi ler.